17 – Ah, hehehe! Babou, pausa isso aí! Oh, velho! Osso em está casca, que faz pra me deixar o próprio pé! Ah! Osso em está casca, que faz pra me deixar o próprio pé! Corre de que me dá essa casca! Puxa-me, só não estar aqui! E vais te seguir ódio... Então me traga em casa! Os! Que estigas já, bejavos nisso, osso nas. Nenhum, não pode me chamar de gol. Vou me chamar de gol. Como é que eu te chamar de gol? Posso me chamar de gol, que é te chamar de gol. Muito bom! Te chamar de gol. Deixe-me ver que eu estou com a glória de metem. Vrata a dor de foda, não é o que está.